São seis horas da manhã do dia 23 de abril de 1500. O sol acaba de nascer saindo das águas do Oceano Atlântico e ilumina à frente dele a vasta Mata Virgem, emoldurada por um colar de praias de areias cristalinas, coroado por um monte muito alto e redondo que no dia anterior fora batizado de Monte Pascual. A esquadra, treze embarcações se põe então lentamente em movimento, avançando a cerca de dez quilômetros por hora, e por volta das dez da manhã, Ancora, a dois quilômetros da costa, lançam a âncora e ela pousa no fundo arenoso, são dezenove braças, quatorze metros marujos de profundidade. E então um batel, um scaler, é lançado da nau capitânia e nele está Nicolau Coelho, com o seu sombreiro com uma pena, é um veterano da conquista da Índia, havia viajado apenas dois anos antes junto com Vasco da Gama. Quatro marinheiros estão remando, entre eles há um escravo vindo de Angola e um grumete vindo da Guiné, e junto um homem alto, misterioso, de barba branca, vestido também de branco de linho com uma toca na cabeça. Esse homem vinha da Índia, mas não era indiano, ele falava, se supõe, pelo menos dez línguas. E assim, num barco, os portugueses conseguem reunir homens de três continentes, Nicolau Coelho, que era português, os africanos de Angola e de Guiné, e esse misterioso homem vindo da Índia. Ao todo, eles falavam doze línguas, mais que doze línguas, porque só um deles falava dez, como eu falei, mas nenhum falava tupi, tupi or not tupi, e nenhum falava javanês. Então não houve entendimento com aqueles nativos tupiniquins nas praias do sul da Bahia. Mas naquele momento, pela primeira vez na história, um judeu chega ao Brasil. É o homem de branco, é o poliglota, é o homem alto com essa basta barba. Você nunca ouviu falar nele, mas ouvirá agora nessa história incrível que eu vou te contar. Que trama, que trama que foi a vida do Gaspar da Gama. Meu, que história né cara, que história. Eu particularmente contei um pedaço dessa história nesse fabuloso livro aqui ó, Viagem do Descobrimento, ó, o livro Viagem do Descobrimento, só que essa capa é antiga, ele acaba de ser relançado, ó, acaba de ser relançado, é, o livro Viagem do Descobrimento, onde você descobrirá mais sobre esse inacreditável personagem Gaspar da Gama. Cara, o Gaspar da Gama faz a sua entrada na história portuguesa, na história do ocidente em setembro de 1498, e de um jeito inacreditável também, mais inacreditável que esse, que eu acabo de te contar, que se deu no dia em que o Brasil, no dia em que os portugueses pisam, pelo menos oficialmente, pela primeira vez no Brasil. Em setembro de 1498, o Vasco da Gama já estava há vários meses na Índia, ele tinha chegado no dia 29 de maio de 1498, enfim, descobrindo, depois de anos e anos e anos de tentativas do português, o caminho marítimo para as Índias. Ele teve mil problemas em Calicut, então ele foi mais para o sul numa ilha chamada Angediva. E quando ele está ancorado nas proximidades da ilha de Angediva, vejam o que acontece, está narrado aqui pelos cronistas oficiais, estávamos ancorados na ilha de Angediva, doze léguas da cidade de Goa, quando um homem velho, todo de branco, grande de corpo e grande de barba, aproximou-se a bordo de uma fusta, fusta é uma pequena embarcação da época, e gritou para nós, os portugueses, em castelhano, Dios salve las naves y los señores capitanes cristianos y toda la compañía que en ellas viene. E os caras, não, não é possível. Um cara falando castelhano, um cara falando espanhol aqui em Angediva. E aí o Vasco da Gama convida o cara para subir a bordo e ele sobe com a sua dignidade, com a sua barba branca, com a sua roupa de linho, que ele sempre andava de branco, e o Vasco da Gama, antes de cair para a segunda divisão, já era um homem mau, o que ele faz? Prende o cara! Prende o cara! Prende o cara! Antes dele prender o cara, o cara tinha dito, ah, eu venho de Granada, na Espanha, minha terra natal, estou há 40 anos aqui na Índia e tudo o que eu queria é que aparecesse naus dos cristãos para me levarem de volta pra minha terra, la garantia soy yo, la garantia soy yo! E no instante que ele diz la garantia soy yo, o Vasco da Gama diz nananana, pá, prende o cara. Prende o cara. Cara, o Vasco da Gama era um cara horroroso, falando sério, era horroroso. Algum dia eu vou dar um jeito de fazer um episódio sobre ele, porque ele tem a ver com o Brasil, né? E é o seguinte, cara, se o Vasco, o time do Vasco da Gama tá nessa situação hoje, deve ser karma por ter pego o nome do Vasco da Gama, que era um cara de uma crueldade boçal. Tanto é que ele já pega esse cara, né, imediatamente, e pá, prende o cara, prende o cara. Daí o que ele faz? Ele pinga o cara, é, ele pinga o cara. O que quer dizer pingar, mané? Quer dizer jogar pingos de óleo fervente na pele do cara, é, cara, é, açoita o cara, pinga o cara com óleo fervente, tira a roupa do cara, açoita o cara e diz a verdade, diz a verdade, cara, eu estou dizendo a verdade, estou dizendo a verdade. Bom, ele não estava dizendo a verdade, né? Daí primeiro ele diz que ele era nativo de Granada, depois ele muda pra Alexandria, depois ele muda pra Jerusalém, depois... Ele vai contando uma história que era a vez mais louca, e ele o tempo inteiro agradecendo por estar apanhando. Ô, muito obrigado. Não, sério, cara, o cara sem nenhum momento ele esboça defesa ou ataque, ele se comporta totalmente cordato, e depois de doze horas, doze horas de tortura, o Vasco da Gama, ah, o cara é legal. E dá pra ele dois pães e um queijo. Pô, que tratamento, hein? Dois pães e um queijo, verdade, está tudo registrado, cara. A história desse Caspar da Gama, que está recém começando, eu vou ficar, como eu já falei um milhão de vezes, e dessa vez é verdade, eu vou ficar duas horas, duas horas, fazendo esse episódio, a história desse cara, ela foi registrada por todos os grandes cronistas da Índia, né? Essas viagens portuguesas, elas foram descritas com detalhes, em minúcias de detalhes, pelos cronistas oficiais do reino, o Fernão Lopes de Castanheda, o Damião de Góes, o Zurara, que escreveu antes, o Gaspar Correia, que é o cara cujo trecho eu li aqui, e o grande João de Barros, farei um episódio um dia sobre o João de Barros, cronista oficial da corte, que depois virou donatário do Maranhão. Todos esses caras descrevem a figura do Gaspar da Gama porque ele realmente era um cara muito impressionante, não é? E inclusive o livro, não sei se eu já falei sobre o livro Viagem e Descobrimento, foi relançado, o livro Viagem e Descobrimento, essa era a capa original, mas agora ele saiu nessa nova versão, revista e ampliada, é o seu presente ideal de início de ano, de Natal, de Ano Novo, pra sempre, esse livro, meu, é feito com base nesses cronistas, porque esses cronistas realmente, claro, eles contavam uma versão oficial, mas minuciosa, minuciosa do que aconteceu. Então se descobre ao longo do tempo, porque o Gaspar da Gama entra no circuito oficial da história nesse dia de 1498 e ficará ligada à história de Portugal até sua morte em Calicute em 1510, portanto são 12 anos de convivência, não é? E o mais interessante é que ele acabou ficando o brother do rei, Dom Manuel, mas eu tô me antecipando, porque o Vasco da Gama prende o cara e aí resolve, e aí descobre que o cara, embora um falastrão, linguarudo, blá blá blá, enrolador, na verdade, era um cara que ele conhecia muito do comércio da Índia, que conhecia todo o Oriente, que conhecia toda essa história, e resolve levá-lo pra Portugal, de início como prisioneiro, mas daí no meio, no meio da viagem, voltando da Índia pra Portugal, o cara diz assim, quero me converter ao cristianismo. E aí o Vasco da Gama diz sim, claro, aí batizam o cara, batizam o cara em pleno mar e ele troca de nome pra, recebe o nome de Gaspar, Gaspar por causa de um dos reis magos, Gaspar, sim, o rei mago aquele que tinha visitado, nosso senhor Jesus Cristo, da Gama, Gaspar da Gama. E você está ouvindo agora a história do inacreditável, do espantoso, do judeu errante, Gaspar da Gama. E aí, quando ele chega em Portugal, ele é imediatamente, não imediatamente não, mas logo em seguida é recebido pelo rei Dom Manuel e passa a frequentar a corte. E olha o que o rei Dom Manuel escreve sobre ele, cara. É um texto inacreditável. Trouxeram muitas, a expressão do Vasco da Gama, trouxeram muitas especiarias e ouro e diamantes, mas sobretudo trouxeram um judeu que agora já está tornado cristão, homem de grande descrição e muito engenho. Nascido em Alexandria, grande mercador e lapidário, né, lapidava pedras. O qual há mais de quarenta anos tratava na Índia e sabe assim esmiuçadamente tudo quanto nela há. E assim todas as terras que a cercam e todas as coisas delas, desde Alexandria para lá até o sertão da Índia e da Tartária para lá. E é graças aos conhecimentos dele e para o santo serviço e o bem da cristandade que vamos descobrir, graças a esse homem, tudo que cerca aquela terra. Deus seja louvado. E esse homem sabe falar hebraico, caldeu, arábico, alemão e polonês. Além de falar também italiano misturado com espanhol. Mas o fala de forma tão clara que para nós soa como se fosse português. Te mete com o Gaspar da Gama. E aí o Gaspar da Gama, cara, passa a frequentar lá o Palácio de São Jorge, fica brother do rei Dom Manuel, blá 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 blá. E quando o rei Dom Manuel monta a expedição do Cabral para fazê-la seguir o caminho do Vasco da Gama de novo em direção à Índia e no meio do caminho o Brasil vai ser descoberto, o Gaspar da Gama faz parte da expedição, cara. E viaja na nau-capitânia, na nau do Cabral. Bom, e aí, agora dei um salto, antes disso, antes dele embarcar, a história dele vai sendo resgatada pelos cronistas. Aí se descobre que, na verdade, ele nasceu em 1494, em Pogsdam, na Polônia. Era um judeu polonês que daí, já tendo pogroms... O que tu sabe, né, quando os polonês não têm nada pra fazer, eles resolvem perseguir judeu, né, os pogroms. Aí já tinha pogroms em 1444. E aí os pais dele fogem da Polônia e vão pra Granada, na Espanha. Mas os pais dele parecem aquela piada lá, estou sempre do meu lado, porque chegam em Granada e aí a rainha Isabel, lá, católica, o Aitolá Comeíne dos cristãos, expulsa os judeus de Granada, embora tivesse prometido que eles poderiam ficar. Aí eles fogem, os pais com ele pequenininho, e vão pra Alexandria, essa incrível cidade de Alexandria no Egito, de Alexandria vão pra Jerusalém, e de Jerusalém não se sabe como, talvez ele tenha sido capturado, talvez ele tenha ido numa peregrinação, ele vai pra Índia, pra Bijapur, que é um desses sultanatos ali, um conglomerado árabe ali, meio hindu, Goa, aquela coisa, Angediva, Calicute, Goa, essas grandes cidades mercantis da Índia do século 16. E fica vivendo por mais de trinta anos, quase quarenta anos lá. Se ele nasceu em 1444, portanto ele já tinha cinquenta e tantos anos de idade quando ele conhece o Vasco da Gama. Aí chega lá, já em 1500, ele já está ali com o rei Dom Manuel, e aí ele sai no dia nove de março de 1500 e chegam no Brasil, vinte e dois de abril de 1500, e no dia vinte e três de abril de 1500 ele faz parte do primeiro bateu, do primeiro escalera que é enviado à terra no Brasil, cara! Gaspar da Gama! Não é demais, não é inacreditável, não é fantástico! E ele é posto nesse barco pra ver se poderia haver entendimento, né, se ele poderia entender a língua daquele povo nativo ali. Ele não entende a língua daquele povo nativo ali, ninguém entende, mas tudo bem, eles passam dez dias maravilhosos e vão pra Índia. Chegam na Índia, né, blá, 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 cria uma feitoria, a feitoria é atacada na noite de Natal, vinte e quatro de dezembro de 1500, o Pero Vaz de Caminho, maravilhoso, o Pero Vaz de Caminha é morto. Ali nesse ataque o Gaspar da Gama sobrevive, blá, 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 e aí iniciam a viagem de volta. E em julho de 1501, você sabe o dia, dia 4 de junho de 1501, dia 4 de junho de 1501, eles estão ancorados no arquipélago do Cabo Verde, quando vem vindo a primeira expedição específica enviada pro Brasil, da qual fazia parte o... Américo Vespúcio. E aí, cara, o Américo Vespúcio, que era um falastrão, que era um linguarudo, que era um loreteiro, gostava de uma lorota, né, encontra com o Gaspar da Gama, é, e eles ficam conversando um tempão, cara. O Américo Vespúcio era um homem do mundo, era um homem letrado, era um homem que conhecia a geografia do Ptolomeu, isso e aquilo, blá, 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 blá. Imagina a conversa dele, cara, imagina a conversa dele com o Gaspar da Gama, né, blá, blá, blá. E aí o Gaspar da Gama volta pra Portugal, enquanto o Américo Vespúcio vem pro Brasil, e aí o Gaspar da Gama fica um tempo lá em Portugal de novo, depois ele vem em 1505, ele volta pra Índia na expedição do Francisco de Almeida, depois em 1508 ele vai de novo pra Índia e participa da conquista do Estreito de Hormuz, do Estreito de Hormuz, que foi um grande feito, uma grande conquista militar portuguesa, e aí em 1510 ele vai de novo, vai pra Oman e vai pra Índia, e aí ele morre. Ninguém sabe direito como, ele morre em 1510, se acha, em Calicut, que daí já tinha sido conquistada pelos portugueses, né. E aí se encerra a história desse homem que a história oficial do Brasil ignora, mas que com certeza é o primeiro judeu, né, e mesmo que tenha se convertido, depois muitos judeus convertidos, batizados em pé, que é o caso dele, né, que foi batizado em pé e ainda na nau do Vasco da Gama, muitos judeus viriam para o Brasil. Já no período colonial o negócio do açúcar era todo basicamente um negócio de judeus, né, e ele é o pioneiro, cara, ele é o pioneiro dessa linhagem, e tem esse livro aqui maravilhoso, agora falando sério, do Elias Lipner, Gaspar da Gama, Um Converso na Frota de Cabral, onde conta todos os detalhes da vida desse cara, e também tem, e aí, cara, é essa história inacreditável, né, inacreditável, que mostra também não só como os judeus já desde a antiguidade, até pelas próprias pressões que sofriam, eram um povo que circulava onde estava o dinheiro, onde estavam os negócios, onde estavam as grandes civilizações, como também mostra de que forma que o Brasil entra no circuito da história já em meio a um processo de globalização, de globalização, de mistura de raças e etnias e culturas, né, e essa é mais uma extraordinária história que jamais vai cair no Enem e que você só ouviria aonde? Você sabe, repita-se mentalmente, você só ouviria essa história aonde? Você sabe aonde, né? Falou. Tchau.